eu vou ver de você que brincadeira é essa que brincadeira bestinha é essa de travesseiro Mãe essa brincadeira é muito legal claro que não deve ter brincadeira mais legal do que você tá com a travesseiro no outro diz aí uma brincadeira isso mesmo pique esconde então vocês vão se esconder que eu já vou voltar 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 eu vou fazer o caminhãozinho para a mãe para ficar mais só que ela me achar e aí não não vai ser muito fácil vai ser só para lá e aí o meu número 24 25 26 27 28 29 30 preparados ou não aqui vou é eu vou encontrar esses dois esses dois aqui então já tá vindo já sei vou me esconder do banheiro onde estão esses pertinho aqui não estão igor gabriel está procura de vocês crianças e vocês gabrielzinho e não tá brincado aqui tem muitos bonecos eu acho que eles poderiam encontrar eles né então vou lá na pista dos bonecos eita a mãe já tá vindo mais que ela chega a brasil primeiro eu acho que vou lá para o quarto da frente eles gostam de se esconder dentro daquela que eu acho que ela não dá para se esconder dentro não eu acho que eles estão me dando um boleto e eu vou procurar os outros dois quartos igor gabriel cadê vocês vou entrar não tá tão fácil não eita não tá vindo será que eles estão aqui pessoal a porta do banheiro tá aberta ele deve estar lá aqui espertinhos né também eu acho que eu estou vendo laranjinha ali achei achei o primeiro que eu acho que eu acho que ele não tá eu acho que eu vou falar embaixo é porque eu esqueci de procurar no lugar saber onde pessoal na barraquinha dos dinossauros que ele adora mamãe tá bom tá certo eu acredito viu eu acredito já estou chegando Gabrielzinho onde será que você está aqui onde será que eu falei que eu falei que ele não estava aí meu Deus meu Deus mas cadê o Gabrielzinho olha aqui na sala mas só procurar não será que ele passou para cá o carro está trancado não está trancado o carro está trancado será que ele voltou é que mamãe olha aí olha pode poder não tem nada não tem nada aqui Igor será que ele voltou para ele será que ele vai fazer isso pensa agora agora 1,2,3 e tcharam não tem nada aqui mamãe Gabriel cadê o Gabriel cadê o Gabriel ai seu chapéu de lado eu te encontrei por último filho parabéns é agora é sua vez de contar eu vou me esconder eu cansei então foi isso pessoal tem sua fonte e a tripa de mexer em você vocês gostaram que eu deixe o seu like se inscreve no canal e me segue lá no instagram que é eagobarrosoficial isso é foi então vai curtindo e assistindo vai curtindo e assistindo tchau galera até o próximo vídeo beijão tchau agora tu vai contar que vamos todos vai contar oi 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 e ai oi oi Tchau, tchau.